Na frente que é meu bom e vai variar Não vai respeitando ninguém Todos conhecem o peso que a Madrid e Deus tem Ainda tá no comando de Ronaldinho e Sabiá Dois peixes pesados da cultura popular Ainda tá no comando de Ronaldinho e Sabiá Dois peixes pesados da cultura popular A terra tremeu e o mar balanceou Com o burro de ouro do meu batalhão vencido A terra tremeu e o mar balanceou Com o burro de ouro do meu batalhão Contra a Deus, sai da frente que é meu bom e vai variar Não vai respeitando ninguém Todos conhecem o peso que a Madrid e Deus tem Contra a Deus, sai da frente que é meu bom e vai variar Música Música Música